Mais brasileiros querem viajar pelo Brasil. É o que mostra uma pesquisa sobre intenção de viagens realizada pelo Ministério do Turismo. O levantamento também revela que a maioria dos viajantes prefere viajar de avião e ficar hospedado em casa de parentes e amigos. Na geladeira de Rafael estão as lembranças dos destinos visitados nos últimos anos. A varanda do apartamento dele, em Brasília, abriga a rede comprada nas férias de janeiro, no Ceará. E para matar as saudades das amigas que o hospedaram em casa, Rafael vê pelo computador as fotos mais recentes, enquanto planeja as próximas viagens. O Brasil é um país muito diverso. E a gente tem que conhecer esses vários Brasis que a gente tem aqui, seja no Nordeste, seja aqui no Centro-Oeste, seja no Sudeste, seja no Sul. E isso me interessa, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. Um estudo do Ministério do Turismo sobre o perfil do turista brasileiro e o desejo dele de viajar nos próximos seis meses mostra que o desejo de conhecer o Brasil cresceu em três das quatro faixas de idades pesquisadas. A pesquisa comparou os meses de janeiro de 2014 e 2015 e constatou que a intenção de viajar pelo país cresceu de 52,1% para 73,8% entre os entrevistados com menos de 35 anos. Na faixa etária de 35 a 55 anos, a alta foi de 57,2% para 67,3%. E entre os viajantes com mais de 60 anos, aumentou de 51,8% para 54%. O estudo do Ministério do Turismo revela também que mais da metade dos viajantes com até 35 anos pretende se hospedar na próxima viagem na casa de parentes e amigos. E entre os que ganham até R$ 2.100 por mês, este tipo de hospedagem sobe para 94,6% dos viajantes. Primeiro pela questão financeira, sai mais econômico, né? Quando você encontra um lugar para se hospedar em que você não tem que pagar. Então, assim, e outra, você está na casa de pessoas conhecidas, então, assim, se são amigos, você tem mais liberdade também, sabe? Para perguntar as coisas, você já vai com alguma referência do local que você vai conhecer. Essa pesquisa demonstrou que há um crescimento da intenção de viajar em relação à última, 73,6% demonstra o interesse de viajar nos próximos seis meses. E oito em cada dez é a intenção de viajar pelo Brasil, mostrando a força que tem o mercado doméstico brasileiro. Sobre o meio de transporte a ser usado na viagem dos próximos seis meses, o aéreo é o preferido de mais da metade dos turistas brasileiros. Isso reflete, sem dúvida, uma redução de tarifa numa série histórica de dez anos. Desde 2002, quando tivemos uma flexibilidade tarifária, uma liberdade tarifária, as tarifas médias vêm caindo. E também o maior número de voos, o maior número de conexões, a melhoria dos aeroportos.